Música João Paulo, lançamento é para o Camilo, lançamento é para o Camilo, saiu o Olaf, ele limpou o goleiro, foi para o chão o Camilo! O Everton Luiz deu bobeira, deixou a bola aqui cá, apareceu o Camilo, saiu o Olaf. Está aí o lance de novo, na verdade o Thalisson quem estava ali, aí foi mais esperto o Camilo, ele dá um toque, acaba caindo, vem o Thalisson, recupera. E aí coloca pela linha de fundo. Vem a cobrança, bola colocada na área, quem sobe de cabeça, uau, leva a bola, foi no travessão, não entra! Espetacular, apareceu o goleiro, o Aleph, e se chocou, hein? Tem um corte ali, tem um sangramento. Ele se chocou na trave, olha o cabeceio, ele toca na bola, e aí ele vem. Levou vantagem na última bola aérea, Lazzarone fez o cruzamento, a bola ainda fica na área, quem tira? Zé Roberto! Gol! Da ponte! Jogadores do Afogados reclamam, Zé Roberto dança, comemora! Bola ficou pipocando na área, depois de mais uma cobrança de escanteio. Se atrapalhou para tirar essa bola, a equipe do Afogados. Dois jogadores ficam ali caídos, foram para cima da arbitragem, numa reclamação. Zé Roberto pegou a sobra, esticou o pé esquerdo, sem chances para o Jefferson! O chão ali, o Candinho, a arbitragem entendeu que não houve falta. Diego Teles tenta a tabela, Júnior Mandacaru, brigou, brigou, pé esquerdo, bateu, colocado, para fora! Ele está tentando, ele está fazendo a parte dele, individualmente, bola longa, ele tenta resolver na velocidade, tenta passar por vários adversários, chute de fora da área. O jogador mais, que participou melhor no jogo até agora do Afogados, é o Júnior Mandacaru. Lazzarone, décimo sétimo jogo dele, nessa temporada pela ponte. Pé esquerdo na bola! Gol! Da ponte! Guilherme Lazzarone batendo falta! Infelicidade do Jefferson, a bola foi no travessão, bateu no goleiro. Veja de novo a cobrança do Lazzarone, mas ela já tinha quicado lá dentro, né? Ela já tinha quicado lá dentro. Com o Matheus Peixoto. Guilherme Pato vai aparecendo na entrada da área, fez o corta-luz para o Zanoncelo, busca espaço para bater em gol, vem a marcação, limpou, abriu de lado, bateu, foi bloqueado. Olha o Pato, olha o Pato, olha o Pato, olha o Pato, para fora! A finalização do Guilherme Pato na entrada da área, a bola subiu, foi embora! Você viu como é que a ponte tem elenco, tem alternativa? Pato e Zanoncelo, entraram os dois, deram outra dinâmica. Pato e Zanoncelo.